Esse vídeo é uma situação de 5 contra 5 num ataque posicional, onde existem os apoios também nos corredores laterais, com os coringas, que pode ser, por exemplo, trabalhando só com um toque. Pode ver que a equipe amarela fez o gol, a bola já é solta para o outro lado para atacar o adversário que está esperando lá em vermelho e branco, num outro campo. Na verdade é um treinamento alemão que a gente já conhece, mas com apoios laterais dos corredores para poder fazer também um cruzamento. Esse ataque agora que a gente já viu, é utilizado sempre com um toque pelas laterais, o apoio aos laterais para os cruzamentos e finalização. E sempre fazendo o máximo de duas jogadas cada equipe, para que uma não possa ficar muito tempo à disposição e sem estar fazendo o trabalho. Pode ver que existe a dinâmica da troca de circulação de bola até encontrar os espaços onde fazem alguns princípios de ataque, como infiltrações, como mobilidade, enfim, a cobertura ofensiva e sempre fazendo a transição dos jogadores. Por exemplo, quando a defesa recupera a bola nesse momento, ela pode ultrapassar o campo ao adversário, podendo utilizar inclusive os apoios pelos lados do campo. É um trabalho muito interessante de circulação de bola e finalização. Obrigado.